Deuteronômio capítulo 6, os versículos 21, 22 e 23 Deuteronômio capítulo 6, 21, 22 e 23 Assim está o registro Então dirás a teu filho, éramos escravos e faraó no Egito Porém o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito A faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais Eu só queria que vocês repetissem essa expressão a partir de éramos A talvez alguma versão de servos Mas coloque a palavra escravos, tá bom? Vamos lá Éramos escravos de faraó no Egito Mas não termina, continua Porém o Senhor nos tirou Agora só vocês Eu estava ensinando, né? Aqui é o ABC, o Beabá Agora vamos lá Vocês todos, o 21, vamos? Você pode adorar a Deus Orar a Deus Interceder diante do Senhor por alguém Nesse instante agora Abre o seu coração para Jesus Conte para Ele Seus sonhos Suas dores Seus dilemas O Senhor vai te visitar agora E vai dar a bênção Que você veio buscar nesta noite Comece a orar Nosso Deus Nosso Pai No santo e glorioso nome de Jesus Nós te adoramos Te celebramos Porque não tem outro além de ti O Senhor é o único Que fez céus e terra Ó Deus A quem prestamos culto e adoração Foi o Senhor Que nos transformou Nos regenerou E fez de nós Filhos do Senhor Obrigado por essa multidão Que está na tua casa Te adorando nesta noite Mas cada um de nós Senhor, ainda temos necessidades A serem supridas Nós temos carências Ó Deus, o Senhor conhece Por isso vem suprindo agora Senhor Se é saúde Libera a saúde Ó se alegria Enche o coração de gozo Se é um renovo espiritual Traga esse renovo Se é uma direção do Senhor Ilumina o coração A mente Do teu servo Da tua serva Para conhecer a tua vontade Ó Deus Se há algumas aspirações Aqui nesta noite Venha ao encontro Ó Deus E determina A palavra de vitória De bênção Para o teu povo Aqui hoje Não somente Os que estamos Nesta casa Mas aqueles que Acompanha-nos Através da rádio paz Da internet Ó Deus Abençoa o teu povo Com completa Bênção espiritual Nós oramos Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Graças a Deus Assentai-vos Amados Meus irmãos Passar pelo calvário Significa mudança de vida No calvário Você é transformado É liberto É salvo A morte de Jesus Tem que ter consequências Claras Práticas Evidentes Na vida daqueles Que professam Fé nele Não pode ser Alguma coisa Apenas Nominal Artificial Religiosa Tem que vir Vida do calvário E vem mesmo Para aqueles Que tem fé em Jesus E que sinceramente Olha para a cruz E compreende O que significa Aquele homem Pregado ali Por nós Meus irmãos O grande trabalho De Deus No passado Foi tirar Israel Da escravidão No Egito E Deus conseguiu Após interferências Tremendas De Deus Manifestações Penosas Diz aqui Não é? Contra Faraó Contra o seu reinado Finalmente Deus consegue Arrancar aquele povo De 400 anos De escravidão Difícil para Deus Não foi tirar Israel Do Egito Foi tirar o Egito Do povo Para Jesus Também a tarefa É igual Foi difícil Para Jesus Morrer na cruz Dar sua vida Por nós Pagar um alto preço Por mim Por você Mas a tarefa Mais difícil É tirar o mundo Da gente É mostrar Que vale a pena Ser crente Ser santo Ser consagrado Ter vida nova Aquela mentalidade Adquirida ao longo De 400 anos Cristalizou Enraizou No coração Daqueles judeus Mentalidade de escravo É uma coisa Que você tem que vencer Israel Foi salvo Mas não foi liberto Todos nós Estamos num processo Aqui hoje Ontem Amanhã Depois de amanhã Em 2016 2017 Até que Jesus volte Nós estamos aqui Num processo De completa libertação Deus quer mudar A nossa mentalidade Porque por longos anos Nós servíamos A faraó No Egito Isto é Éramos escravos De satanás Escravos Do pecado Escravo Dos vícios Escravo De uma sociedade Sem Deus Divorciada Do evangelho Uma mentalidade Que cristalizou Que enraizou Em nós De escravo Mas eu quero dizer Para você E digo para mim Também nesta noite O senhor Quer me ver Livre Se o mundo Te faz sofrer Te faz chorar O senhor Quer te ver Você cantando Quer te ver feliz Deus não sonhou Para nós Que vivesse Uma vida De escravos É tempo De você esquecer A senzala Deus te chamou Para viver Na casa grande Onde tem abundância De pão Chegou O fim Da senzala Você não pode Estar sonhando Mais com o Egito Israel olhava Para trás Com saudades Dos melões Dos pepinos Dos alhos Das cebolas E tudo aquilo Que o Egito Oferecia para eles Era muito pouco Vamos ter saudade Disso O senhor Tinha para eles Uma terra Que manava Leite e mel Produtos maravilhosos Estava aguardando Aquele povo E eles sonhando É a cabeça É a mentalidade De escravo O senhor Os conduzia Para a terra Da liberdade E eles querendo Voltar a escravidão Paulo falou Para mim E para você Fostes Chamados A liberdade Aleluia Não dê Ocasião A carne de novo Chega de escravidão Chega de humilhação Nas mãos do mundo Do pecado De satanás O senhor Quer te ver Livre dessas coisas Quando teu filho Te perguntar Por que o senhor Pratica tais Mandamentos Segue tais Estatutos Por que o senhor Vive Intensamente Esta religião Que o senhor Está vivendo Você vai dizer Meu filho Éramos escravos De faraó No Egito Porém o senhor Nos tirou De lá Como um forte Humilhando O faraó Ele nos Arrancou De lá E nos Trouxe Para esta Terra Da liberdade E nos Deu Ensinamentos Ensinamentos Eu não Não pode tocar Naquilo Como eles estão Enganados Nós podemos Tudo Você pode Inclusive Hoje Virar as costas Para Deus E ir embora Você é livre Para isto Jesus falou Com aquele Pessoal E vós Não quereis Também Retirarmos A resposta Nossa É a mesma De Pedro Senhor Para quem Iremos nós Só tu Tem a palavra Da vida eterna Para quem Não é para onde Para quem Qual outro homem Qual outro Deus Qual outra pessoa Pode promover A alegria A felicidade A salvação E trazer verdades Como o Senhor Traz para nós A não ser Jesus Escravos Infelizmente São eles Que não pode Determinar A nada Hoje Que amanhã Ele não vai honrar Quantos Tem até boa vontade Se vale Da opinião Eu não vou Mais Trair a minha esposa Dizem eles Vamos falar Abertamente Que Eu não vou Mais Fumar Beber Adulterar Mentir Roubar Prostituir Fazer nada Errado E ele Faz um propósito Até bom Só que ele Não tem força Para executar Isso Quando chega A oportunidade A tentação Ele é escravo Jesus falou Quem pratica O pecado É escravo Do pecado Escravo Não pode dizer Amanhã Eu vou viajar Amanhã Eu vou fazer isto Não senhor Tem alguém Que manda nele Se você é empregado Em alguma empresa Aqui Alguma indústria Amanhã Você tem que apresentar Um serviço Você não vai Não amanhã Eu vou ficar dormindo Amanhã Eu vou viajar Não Você tem obrigações Você tem patrão Você tem alguém Que paga No final do mês O seu salário Você é servo Daquela pessoa Empregado dele Ele é o patrão Como que esse mundo Aí fora Vai dizer alguma coisa O diabo fica rindo dele Eu que mando em você Você é meu escravo Você faz o que eu quero Você faz o que eu mando E tem muita gente aqui Que era mula de satanás Hoje você vai dizer O diabo já não manda mais em mim não Hoje não faz o que quer da minha vida Porque o senhor me tirou Do mundo do Egito Livre é você Livre somos nós Se você não entende isto Quero dizer para alguns aqui Esqueça a senzala Não tenha saudades De nada lá de fora Porque o que Deus preparou para nós É um banquete Sem igual Palavra de vida eterna Benção sobre benção Vitória Para o seu povo É aqui que é o seu lugar Glória ao nome de Jesus Já disse isso aqui Na época da escravidão Infelizmente vivemos isso no Brasil Aconteceu um leilão Em praça pública de escravos Isso era comum O fazendeiro Resolveu abrir mão De alguns escravos Porque estava precisando De recursos e dinheiro Os levou A uma praça pública Um leilão E na medida Que ia suceder no leilão Seus escravos Iam sendo todos vendidos Por um bom preço Ao final Ficou um senhor Já avançado em idade Era escravo ainda Quem quer comprar o escravo Quem dá mais Quem tem oferta Quem diz alguma coisa Um fazendeiro muito rico Levanta a mão e diz lá Eu dou Dez mil Réis Dez mil Não sei o que Um dinheiro muito alto Para a época Quem dá mais Ninguém dá mais Isso é loucura Os escravos jovens Foram vendidos por menos Dole uma Dole duas Dole três O escravo é teu Termina o leilão Todos se dispersam O fazendeiro Com seus empregados Ganha o rumo da fazenda Mas ele percebe Que alguém mais Vem seguindo ele Pelo caminho Ele olha para trás É o velho escravo Ele diz para aquele homem O que o senhor está fazendo O que o senhor está a fazer O senhor acabou de me comprar Eu estou te seguindo Eu estou te seguindo Para a sua fazenda Para te servir o resto Da minha vida Eu sou teu escravo Mas eu não te disse Você me acompanhar Eu paguei Aquele dinheiro Para você Para você ser livre Eu não queria E deixe mais você Eu sei que eu sou livre Mas eu quero ir para a sua fazenda Te servir o resto Da minha vida Por gratidão O senhor me amou O senhor pagou um preço Sem me conhecer Eu quero morrer na sua fazenda Trabalhando para o senhor Eu quero ser o escravo O servo da orelha furada Aleluia O mundo precisa entender isso Esses escravos são eu e você Jesus comprou a gente lá no Calvário Por um alto preço E não obriga ninguém Ninguém Mas todo mundo está aqui Dando glória a Jesus Está amando ele Está servindo Está seguindo ele É por gratidão É por amor Eu compreendo Que ele não quer fazer de mim um escravo Ele quer fazer de mim um filho Para comer na mesa dele É isso que ele fez com a gente Éramos escravos de faraó no Egito Porém o senhor nos tirou de lá Aleluia Você é livre Levanta a mão Adore a Deus Perca Faça sumir Mentalidade de escravo Você foi chamado Para ser livre Para ser feliz Para reinar Para governar Para mandar Para ser senhor Ao lado de Jesus Governar É isso que o senhor quer de nós Não sonhe mais com o Egito Egito é passado Página virada Uma nova história Começa para você Na terra de Canaã Essa terra boa Que emana leite e mel Que é aqui a presença de Deus Canaã não é o céu Canaã é a vida cristã Aqui tem gigantes Aqui tem guerra Aqui tem batalha Aqui tem dificuldades Mas é o lugar que você tem experiências com Deus Você vai crescendo Vai se agigantando Na experiência com o senhor No dia a dia Deus vai te curando Te dando vitória Te orientando E você vai glorificando A Deus Na terra de Canaã Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Fica em pé comigo Aquele que não é mais escravo Éramos escravos De faraó No Egito Isso está no passado Pastor Edoque Você que entende o português Éramos Já não é mais Aleluia E se você é Hoje é dia do senhor Te comprar Aleluia Para te deixar livre Livre